Fala meus amigos palmeirense, o canal Verdão Campeão agora está com a Costro Bem, distribuidor de pias, soleira de mármore e granito, lâmpadas luminárias e refletor de LED para armazém e mercadinho de todo o Nordeste. O melhor preço no mercado, o WhatsApp, ddd819-9851-3724, o link dos caras do Instagram está aí no primeiro comentário fixado, sigam eles lá no Instagram, tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando o vídeo das 7 horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, bom dia para vocês, um ótimo sábado e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. E nesse novo dia, tem o nosso grandioso Palmeiras em campo pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, às 21h, no Allianz Parque. Então, vamos torcer e vamos apoiar para que o nosso Verdão possa fazer aí uma grande partida e possa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e encostar no líder Atlético Mineiro, o torcedor palmeirense. Então, vamos lá galera palmeirense, Palmeiras fará último treino na manhã deste sábado, antes de enfrentar o Atlético Paranaense no Allianz Parque. O Palmeiras realizou mais uma atividade na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol, visando o duelo contra o Atlético Paranaense na noite deste sábado. O jogo é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Contudo, a equipe fará mais uma atividade na manhã deste sábado, hora antes do confronto diante do Furacão. Mais um treino curto e posicional para finalizar a preparação. Portanto, no penúltimo treino, a equipe realizou um trabalho com três times, sendo o terceiro podendo ser utilizado como coringas, nas laterais e nas linhas de fundo em campo reduzido. Já na reta final, os jogadores realizaram um recreativo, enquanto alguns outros praticaram aí cobrança de faltas e pênalti. O lateral esquerdo Jorge, que participou de uma parte do treino de ontem com bola, segue em transição física. Ele cumpriu seu cronograma na parte interna do centro de excelência e também realizou atividade física na caixa de areia. O Palmeiras, portanto, fará o último trabalho na manhã deste sábado, antes de entrar em campo contra o Atlético Paranaense nesta noite no Allianz Parque. O jogo terá início às 21h, no horário de Brasília, torcedor palmeirense. Então, o torcedor palmeirense espera que hoje o Palmeiras possa voltar a vencer, porque o torcedor palmeirense não pode, não espera o Palmeiras perder mais uma vez dentro do Allianz Parque. Já perdemos aí para o Fortaleza e para o Cuiabá. Então, que os jogadores hoje criem vergonha na cara e possam jogar um bom futebol e fazer o gol. Porque o que aconteceu contra o Cuiabá está de plena sacanagem com a cara do torcedor. O Palmeiras jogou até bem, teve milhões de oportunidades, mas não teve a competência de fazer o gol. Então, que na noite de hoje o nosso Palmeiras possa jogar bem e possa concluir as jogadas em gol. É isso que o torcedor palmeirense espera do nosso Palmeiras hoje. Galera palmeirense, Palmeiras é o time mais prejudicado em pênaltis no Brasileirão. Entenda, olhe bem, os times que tiveram pênaltis a seu favor. Internacional teve seis pênaltis a seu favor. Fortaleza, Grêmio e Santos, quatro pênaltis. Atlético Paranaense, Chapecoense, Corinthians e Fluminense, três pênaltis. América Mineiro, Atlético Goianiense, Juventude e Esporte, dois pênaltis. Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Flamengo e São Paulo, um pênalti. Bragantino, Red Bull Bragantino, Cuiabá e Palmeiras não tiveram um pênalti a seu favor. Torcedor palmeirense e pênalti contra Fluminense e Palmeiras, quatro pênaltis contra o nosso Palmeiras. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Chapecoense, Fortaleza e Santos, três. América Mineiro, Atlético Mineiro, Juventude e Esporte, dois. Red Bull Bragantino, Corinthians, Cuiabá, Grêmio Internacional e São Paulo, um. Imagina quem é o único time que não teve um pênalti ainda contra. Vocês conseguem adivinhar? É ele mesmo, o filhinho da Globo, a Mulambada, o Flamengo. Ainda não tiveram um pênalti contra o Flamengo. É brincadeira ou não é, meus amigos palmeirense? Deixa a sua opinião aí sobre esse assunto. Vamos lá. Com lembranças boas, Rony revê aí, ex-clube, buscando acabar com o jejum de gols no Palmeiras. O atacante Rony aí, no último campeonato brasileiro contra o Atlético Paranaense, marcou aí dois gols contra o Atlético Paranaense. Então, ele vê aí com boas lembranças aí esse adversário de hoje e quer voltar a marcar na partida de hoje. Tomara que ele possa aí voltar a marcar, porque o Rony já está na hora de fazer um golzinho, hein, Rony? Está devendo o futebol. Nas últimas partidas, o futebol do Rony deu uma caída. Mas tomara que hoje ele esteja iluminado e possa jogar muita bola e fazer o seu golzinho e ajudar o nosso Palmeiras a conquistar essa vitória. E a provável escalação do nosso verdão para a partida de hoje é a seguinte. Para o duelo do Palmeiras, terá o retorno aí de Patrick de Paula, que esteve suspenso na derrota contra o Cuiabá. Assim, o time pode ter o Everton, Marco Rocha, Luan e Gustavo Gomes e Renan, ou Joaquim Piqueires, Danilo, Zé Rafael ou Patrick de Paula, Rafael Veiga, Dudu, Wesley e Rony. Essa é a provável escalação do nosso verdão. E eu já pergunto para o torcedor palmeirense, na lateral esquerda coloca o Renan ou o Joaquim Piqueires coloca aí a sua opinião, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, vocês sabem que o Juliano aí lá dos Gambar, sabe o que ele falou do Palmeiras? Está secando o Palmeiras na Libertadores da América. Ele participou aí do programa aí do jogo aberto da Band e ele falou o seguinte. Palpite muito sincero. Eu acho que o Flamengo leva novamente, com a possibilidade de afinal ser contra o Galo. projetou aí Juliano, que também destacou que a expectativa dos Gambar nessa temporada é conseguir a classificação para a próxima Libertadores. É brincadeira, meus amigos palmeirense. Projetou aí a final aí Flamengo e Atlético Mineiro. Está secando o nosso verdão, hein? Seca mais que está dando certo demais aí. O Juliano dos Gambar aí projetando aí a final que todo mundo quer, né? Toda a mídia quer aí Flamengo e Atlético Mineiro. Mas isso é bom, torcedor palmeirense. Isso é muito bom que ninguém acredita no nosso Palmeiras. Até próprios torcedores do Palmeiras não acreditam no nosso verdão. É brincadeira ou não é torcedor palmeirense. Então, é bom eles falarem isso, porque quando o Palmeiras se classificar, a gente manda um chupa para todos e continua secando, porque na Libertadores está dando certo. Desde o ano passado, o Palmeiras ainda não foi eliminado para ninguém. E outra coisa, ele fala aqui, que dá Flamengo novamente. Espera aí, quem ganhou a Libertadores do ano passado? Foi o Flamengo? Foi não, hein? Foi o nosso grandioso Palmeiras. Então, vamos deixar eles falarem muito, que o nosso Palmeiras vai ser eliminado. Vamos ficar caladinho quando chegar no dia da partida. E se Deus quiser, der tudo certo para o nosso verdão, a gente bota para descer aí nessa mídia gambá que está secando o nosso verdão. Então, galera palmeirense, vamos ouvir agora a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal Verdão Campeão. O primeiro áudio de hoje é o grande aí, Sebastião Ferreira. Vamos lá. Olá, meu amigo Jean. Boa noite. Aqui é o Sebastião de Maringá, Paraná. Gostei dessa notícia sua aí, hein? Mais um outro... Um outro genérico aí, Lucas Lima, para a base do Palmeiras, hein? Mas o Palmeiras está se tornando, então, o campeão de contratar pé de rato, né? Né, Jean? Meus amigos palmeirense. Jean, eu só queria dizer uma coisa. Por que que a Leila Pereira não podia, tipo assim, interferir de contratar jogador agora, até mesmo em antes dela ser presidente? Porque, olha, a gente falta tão pouco para a gente ser o melhor do continente, né? Se tivesse contratado dois caras bons aí, porque... Dois caras bons, como a gente fala, é um camisa 10 e um centroavante, né? Porque aí a gente ganha essa libertadora aí quando a gente chega lá no Mundial. E aí a gente faz bonito com dois jogadores bons ali com esse time que já tem, né? E a gente ganhando o Mundial, meu filho, é o único título que falta para nós é o Mundial, para nós ser o melhor do continente e acabou e não tem para ninguém. Mas essa é a minha opinião, viu, Jean e meus amigos palmeirense. Mas um abraço a todos e que Deus abençoe a todos nós que nós vamos ter essa alegria ainda. Abraço a todos. Valeu aí o grande Sebastião Ferreira. Um grande abraço para você, meu amigo Sebastião. É, o Palmeiras contratou aí um novo Lucas Lima, meio campista também, só que é da Chapecoense. Eu não sei se é um jogador perna de pau, não conheço esse jogador. Eu espero que chegue para jogar o Palmeiras com muita garra, seja muito talentoso e que um dia possa ser utilizado no nosso Palmeiras, no profissional. E sobre a Leila Pereira aí, a gente sabe que, debaixo dos panos, a Leila Pereira sempre mandou em tudo no Palmeiras. Sempre mandou em tudo. Eu acho que ela teria, sim, esse poder, nesse ano, de falar para o Maurício Gagliotti, para o Palmeiras ter trazido grande reforço para essa temporada. Porque o Palmeiras foi o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Estava na frente dos seus adversários. Teve uma grande oportunidade, no começo dessa temporada, de trazer alguns reforços, porque caberia muito bem o Palmeiras ter contratado um centroavante, um camisa 10, um lateral direito e mais um zagueiro. Era só ter enxugado a folha, ter emprestado, ter negociado aí muitos jogadores perna de pau que incham esse elenco do Palmeiras e trazia esses jogadores, meus amigos palmeirense. Porque o nosso Palmeiras ia ficar imbatível. O Palmeiras, com um bom centroavante, com um bom camisa 10, com um bom lateral direito e um bom zagueiro para jogar ao lado do Gustavo Gomes, ninguém iria segurar o nosso verdão. Mas, para a diretoria do Palmeiras, o que ganhou no ano passado já basta para eles. É porque eles pensam muito o pequeno torcedor palmeirense. Então, é por isso que eu não vejo a hora de acabar aí essa gestão do Maurício Gagliotti. Porque Dona Leila Pereira vem aí com muita sede, com muita vontade de fazer história no nosso Palmeiras. Então, valeu aí, meu amigo Sebastião Ferreira. Um grande abraço para você. Vamos para o próximo áudio. É o Adão de Foz do Iguaçu. Vamos lá. Olá, Jean. Boa noite. É o Adão de Foz do Iguaçu. Eu virei teu fã, cara. Valeu, amigão. Eu te ensino pelos teus vídeos que você faz e eu estou sempre curtindo. Você é o cara. Quem tem mais, tem 10. Quem não tem, corra atrás. Jean, amanhã é nós, cara. Amanhã, lá no Parque Antártico, é nós. Vamos ganhar do Atlético Paranaense. E vamos se adiantar no campeonato, se Deus quiser. Alô, Jean, um abraço para você. E o dia do Galeontes está contado, sim, Jean. Não vejo a hora dele sair fora do Palmeiras. Que vem a nossa tia Leila para arrebentar com a boca do balão, né? Tomara que ela chegue e faça um bom trabalho. Contrato jogadores bons. E vamos que vamos. Alô, uma boa noite. Abraço. Tudo de bom. Valeu aí, o grande Adão de Foz de Iguaçu. Um grande abraço para você. E muito obrigado por gostar aqui do canal Verdão Campeão. Muito obrigado mesmo. Tamo junto e é nóis. É isso aí. Hoje tem Palmeiras. Vai dar Palmeiras, se Deus quiser. O meu palpite para o jogo de hoje será 3x1, Verdão. É o meu palpite, torcedor palmeirense. E como você falou, O torcedor palmeirense está contando nos dedos aí os últimos dias do Maurício Gagliotti, presidente frouxo do Verdão, que teve oportunidade nas mãos de ganhar muito mais títulos nessa temporada, mas não teve coragem de contratar. É um bananão mesmo, meu amigo. Mas vamos lá. Valeu aí, meu amigo Adão. Vamos agora para o Valter Jubileu. Valter Jubileu mandou o seu áudio. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Tudo bem, meu querido? Um salve aí para toda a nação Alve Verde, os palmeirense aí do canal. Jean, o negócio é o seguinte, velho. A gente vai ter que tocar com o que tem mesmo, né? Pelo jeito que a gente está vendo aí. Vai ter que tocar com o que tem aí. Infelizmente, a gente vê os rivais aí se reforçando, mas vamos para cima. Vamos para cima. Vamos conquistar essa liberta aí. Mais uma vez. Vamos passar pelo galo aí. E vamos pegar esse Flamengo aí também e dar um nó neles. veja bem, Evgeno. Há rumores de que o Cavani vai estar livre no mercado aí. Aí, ó. Quer um centroavante melhor do que Cavani, velho? Cairia com uma luva no nosso Palmeiras, hein? Tanto para publicidade, né? Como marketing, né? Ia vender muita camisa. Sem contar que o cara é goleador, né, meu? A bola chegando fácil no ataque. O ataque nosso não faz. Cavani está aí, ó. Uma boa contratação aí para lavar a alma do torcedor. Será? Palmeiras poderia ir bem... Bem que poderia ir atrás desse jogador, né, mano? Valeu, Evgeno. Abraço aí. Quem tem mais tem 10. Quem não tem, não adianta. Não vai alcançar nunca. Beleza? Walter Jubileu, Bauru, Curitiba. Grande Walter Jubileu aí, Bauru, Curitiba. Um grande abraço para você. Tamo junto e é nóis. É, o Cavani vai ficar livre no mercado. E é uma grande opção aí para o ataque do Verdão na próxima temporada, né? A Leira Pereira aí está vindo com bastante ambição aí para ganhar muitos títulos. Mas eu já estou vendo aí que os gambá também está de olho no Cavani. Da onde que esses caras estão tirando tanto dinheiro, hein? Os caras até um dia desse estavam falidos, meu amigo. Devendo para Deus e o mundo. E agora estão fazendo contratações e sonhando com o Cavani. É brincadeira para a cara do torcedor palmeirense, hein? E olha que o Palmeiras perdeu a oportunidade de contratar um Diego Costa. Um Hulk que está jogando muito. Foi até convocado para a seleção brasileira. E o Cavani pode ficar livre no mercado e o Palmeiras perder para os gambá. Está de plena sacanagem se isso acontecer, viu, amigo? Então, valeu aí, meu amigo Walter Jubileu. Um grande abraço para você. Tamo junto e é nóis. E vamos para o último áudio de hoje. É o torcedor Beto. Vamos lá. Boa noite, Jean. Boa noite. Como essa diretoria atual do Palmeiras é fraca, medrosa, sem competência. Os caras são muito medrosos, fracos. É a diretoria de Série C. Esses caras não têm condição de dirigir o Palmeiras, não. O Palmeiras é para ter ganhado no último ano todos os títulos aí. Deixou escapar por falta de competência esses caras. O Palmeiras é para ter dois atacantes de alto nível. Mais um zagueiro para ajudar o Gustavo Gomes. Um lateral direito e um meia. O Palmeiras estava aí, ó, papando todos os títulos. Estava escapando. Nada dos caras não veem isso. O Palmeiras é grande. O Palmeiras é grandioso. Falta de competência de uma diretoria melhor. Esse cara vai embora sem deixar saudade. Meu amigo Beto, um grande abraço para você. Você falou tudo nesse seu áudio. Se a diretoria do Palmeiras pensasse grande, como o torcedor palmeirense pensa, e tivesse contratado aí os jogadores, a gente estaria na Copa do Brasil, disputando a Copa do Brasil. A gente estaria com um timaço sendo favorito na Libertadores da América e estaria na liderança do campeonato brasileiro. E teria vencido aí o campeonato paulista, Recopa, Supercopa, tudo. Palmeiras teria vencido tudo. Por quê? Na final da Supercopa contra o Flamengo, faltou o quê? Atacante. Faltou um homem-gol. Se tivesse um homem-gol, tinha feito o gol na Mulambada e era campeão. Na Recopa, a mesma coisa. A mesma coisa na Recopa. Faltou um goleador que o Palmeiras não contratou. Se tivesse, era campeão também. E no campeonato paulista, a mesma coisa, torcedor palmeirense. E quando foi eliminado para o CRB, o que faltou também? O goleador, meus amigos palmeirense. Então, o Palmeiras teve a chance nas mãos aí de ganhar tudo de novo nessa temporada. Mas os dirigentes do Palmeiras, o presidente do Palmeiras é um frouxo. Pensa pequeno. Ele acha porque ganhou Libertadores e Copa do Brasil e Paulista na última temporada, já está bom demais para eles. É brincadeira ou não é torcedor palmeirense? A gente ama tanto esse clube. O Palmeiras está na semifinal da Libertadores. Vamos torcer muito para o Palmeiras ganhar essa Libertadores. Mas se não ganhar, Maurício Galeote, se não ganhar nada esse ano, pode botar nas suas costas aí. Pode botar na sua conta, Maurício Galeote. Porque o Palmeiras passar o ano de 2021 em branco, a culpa é sua, Maurício Galeote. A culpa é sua. Eu não vou culpar o Abel Ferreira, não. Porque ele cansou de pedir reforços. Ele cansou de falar que esse elenco do Palmeiras precisava de reforços. Eu não esqueço nunca a frase do Abel Ferreira. Que ele falou o seguinte, o time que para de investir, para de crescer. E ele está corretíssimo. Eu concordo plenamente com essa frase aí do Abel Ferreira. O time que para de investir, para de crescer. Porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Aumentou o sarrafo do Palmeiras. A expectativa do torcedor palmeirense com algumas contratações. E o que a diretoria do Palmeiras fez. Não contratou ninguém para o time do nosso Verdão. Pelo contrário, chegou o Davidson. Olha o centroavante que chegou para o nosso Verdão. Davidson. Então, galera palmeirense, a gente vai ficando por aqui. Mandando um grande abraço para todos vocês. Hoje tem Verdão. Vamos torcer e vamos apoiar para que hoje a vitória venha. E o Palmeiras possa jogar um bom futebol hoje dentro da nossa casa. Porque quem manda na nossa casa é o Palmeiras. O torcedor não admite mais chegar time pequeno e ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. Pelo amor de Deus. Jogadores de Palmeiras, criem vergonha na cara e joguem muita bola hoje. Então, comenta aí, deixa a sua opinião, torcedor palmeirense. Um ótimo sábado para vocês. Um grande abraço. Tamo junto. Fica com Deus. E avante. Palestra. Fui.